Música Vou te levar pro cabaré, você vai amar e sentir, eu vou te dar muito prazer E moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Me se envolver, me diz o que há, qual foi a bebida que você tomou Música Canal Canal Top CD, estamos juntos Canal JR Músicas Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Me se envolver, me diz o que há, qual foi a bebida que você tomou E venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, eu vou te dar muito prazer Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Me se envolver, me diz o que há, qual foi a bebida que você tomou O canal Soltaram o Play, tamo junto O canal Bahia Music O William Chilo e CDs Saí pra dar um rolê de moto e pra matar curiosidade foi na rua dela Quando dobrei na esquina, a cena que eu vi acabou pra minha vida Ela beijando outro cara, sentada na calçada, na frente de casa E a mãe dela tava do lado, não deu pra eu voltar, fiquei todo errado É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Ficar sem você é pior que queda de moto Saí pra dar um rolê de moto e pra matar curiosidade foi na rua dela E quando dobrei na esquina, a cena que eu vi acabou pra minha vida Ela beijando outro cara, sentada na calçada, na frente de casa E a mãe dela tava do lado, não deu pra mim E a mãe dela tava do lado, não deu pra eu voltar, fiquei todo errado E a mãe dela tava do lado, não deu pra mim E a mãe dela tava do lado, não deu pra mim Olha a bomba moço Explodiu Explodiu Pensou que me fazia sofrer Pensou que me fazia chorar Mas as coisas não funcionam assim A brincalhona virou brinquedim Ela pensou que me fazia sofrer Ela pensou que me fazia sofrer Pensou que me fazia chorar Mas as coisas não funcionam assim A brincalhona virou brinquedim Agora tá chorando e tá sofrendo Bem feito Pro vô do próprio veneno Tá com depredes iludida Bem feito Eu faço é rir Agora tá chorando e tá sofrendo Bem feito Pro vô do próprio veneno Tá com depredes iludida Bem feito Eu faço é rir Isso é rapariga Antônio do Grave Tamo junto Adriano MP3 É show Sankler CDs Gesine Downloads Tamo junto Pensou que me fazia sofrer Pensou que me fazia chorar Mas as coisas não funcionam assim A brincalhona virou brinquedim Ela pensou que me fazia sofrer Pensou que me fazia chorar Mas as coisas não funcionam assim A brincalhona virou brinquedim Agora tá chorando e tá sofrendo Bem feito Pro vô do próprio veneno Tá com depredes iludida Bem feito Eu faço é rir Agora tá chorando e tá sofrendo Bem feito Pro vô do próprio veneno Tá com depredes iludida Bem feito Eu faço é rir Isso é rapariga Canal X Play Jogos e Músicas Sankler CDs Leozinho Pisadinha Aonde você tá, que eu tô com saudade Deixa eu te encontrar, para de maldade Só tá fazendo isso, pra eu tá sofrendo Já falei mil vezes, que me arrependi Tá doendo, faz isso comigo, teu sorriso, minha calma Tô sofrendo, não colabora essa menina em nada Celula tá ligado, esperando a mensagem sua Só uma, só uma Ainda tô sofrendo, sem você tô vivendo nas ruas Só uma, só uma Eu preciso saber, se o nosso namoro continua Mais uma composição top do meu parceiro Renilson Tamo junto, apaixonando os corações Tá doendo, não faz isso comigo, teu sorriso, minha calma Tô sofrendo, não colabora essa menina em nada Celula tá ligado, esperando a mensagem sua Só uma, só uma Ainda tô sofrendo, sem você tô vivendo nas ruas Só uma, só uma Ainda tô sofrendo, sem você tô vivendo nas ruas Só uma, só uma Eu preciso saber, se o nosso namoro continua MD Download, estamos juntos JM Pizzaria e Reformas Alôzão, galera massa Bijo Azeiro da Bahia Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com o seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Sucesso Tarcísio do Acordeon Sucesso Tarcísio do Acordeon Entro no quarto Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com o seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Esquecer seu beijo Esquecer seu beijo e me conformar com o seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono A barrier É meu sonho Eu tô pagando muito caro por o que fiz contigo Só que eu não reclamo muito porque foi castigo Você me amava tanto e eu te joguei fora Só vivendo de balada, ficando com várias, te perdi agora Ah, se eu pudesse voltar no tempo Faria tudo diferente, eu faria tudo diferente Ah, se eu pudesse voltar no tempo Faria tudo diferente, ia dedicar minha vida só pra gente Me dói te ver na garupa de uma moto abraçando outro cara Me dói querer você aqui comigo, mas não tem como te ter Me dói te ver na garupa de uma moto abraçando outro cara Pior querer você aqui comigo, mas não tem como te ter Ah, se eu pudesse voltar no tempo No tempo, faria tudo diferente, eu faria tudo diferente Ah, se eu pudesse voltar no tempo Faria tudo diferente, ia dedicar minha vida só pra gente Me dói te ver na garupa de uma moto abraçando outro cara Me dói querer você aqui comigo, mas não tem como te ter Me dói te ver na garupa de uma moto abraçando outro cara Pior querer você aqui comigo, mas não tem como te ter Gesin Download, estamos juntos O cravo brigou com a rosa por causa de uma sarrada O cravo saiu de boa e a rosa apaixonada O cravo brigou com a rosa por causa de uma sarrada O cravo saiu de boa e a rosa apaixonada Eu tô mandando convite para as minas do bailão Eu tô mandando convite para as minas do bailão Sou um cravo malvado, não tenho coração Sou um cravo malvado, não tenho coração Eu tô no baile sarrando, sarrando no iRabetão Tô no baile sarrando, sarrando nois rabetão Sou um cravo malvado, não tenho coração Tô no baile sarrando, sarrando nois rabetão Sou um cravo malvado, não tenho coração O cravo brigou com a rosa por causa de uma sarrada O cravo saiu de boa e a rosa apaixonada O cravo brigou com a rosa por causa de uma sarrada O cravo saiu de boa e a rosa apaixonada Eu tô mandando convite para as minas do bailão Tô mandando convite para as minas do bailão Sou um cravo malvado, não tenho coração Sou um cravo malvado, não tenho coração Tô no baile sarrando, sarrando nois rabetão Tô no baile sarrando, sarrando nois rabetão Sou um cravo malvado, não tenho coração Tô no baile sarrando, sarrando nois rabetão Tô no baile sarrando, sarrando nos rabetão Tô no baile sarrando, sarrando nos rabetão Sou um cravo malvado, não tenho coração Novinha tá amando e gostando e querendo bem O careca faz gesto, não quer nada com ninguém Novinha tá amando e gostando e querendo bem O careca faz gesto, não quer nada com ninguém Só rolou um lance, só rolou emoção Foi Vucu, Vucu nela, Vucu, Vucu, meu irmão Vucu nela, Vucu, Vucu, Vucu nela, Vucu nela, Vucu nela, Vucu Na checa dela, Vucu nela, Vucu, Vucu nela, Vucu nela, Vucu nela Só na checa dela Canal Play Forrozeiro, tamo junto Galera massa de Juazeiro da Bahia Alô, Fábio Novinha tá amando e gostando e querendo bem O careca faz gesto, não quer nada com ninguém Novinha tá amando e gostando e querendo bem O careca faz gesto, não quer nada com ninguém Só rolou um lance, só rolou emoção Foi Vucu, Vucu nela, Vucu, Vucu, meu irmão Vucu nela, Vucu, Vucu, Vucu nela, Vucu nela, Vucu Na checa dela Vucu, 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 Vucu nela, Vucu nela, Vucu nela Na checa dela Vucu, 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 Vucu nela, Vucu, Vucu nela, Vucu Na checa dela Vucu, 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 Vucu nela, Vucu nela, Vucu nela Só na checa dela Canal JR Músicas DJ Irã, tamo junto Marcos da 760 Bar do Luciano